a gente aprendeu o Enrico andar de skate ele nunca soube né eu sabia não soube mais eu acho uma boa ideia também para vocês nós não temos mais cama elástica por motivos de de que a maria vende não na verdade vamos falar para o pessoal a gente vai falar lá na piscina de dar salto mortal já cair na piscina vai ser isso mudanças vai ter gente vai fazer uma trolagem que a gente vai eu não vou conseguir porque eu sou péssima nisso não sei se vai sentir ciúme mas acho que ele vai sentir alguma coisinha tipo nem nem que ele mostre isso mas eu acho que no fundo no fundo a gente vai aproveitar que o Enrico tá aqui hoje então Enrico a gente vai precisar de você para colocar fogo no parquinho não a gente vai aproveitar um e você pode você pode falar o que sei lá você tá conversando com a gente pode estar na sala lá e você tá meio que ai eu tô conversando com uma pessoa com uma pessoa mandando um áudio e a partir de agora Maria já começa meio que ignorar ele ele vim falar com você já dá uma esquivada já vai tomar uma água sei lá eu quero ver a reação dele e eu quero ver também se eu vou conseguir e eu acho nada mais justo a gente chamar a Sarinha para participar né porque a Sarinha bota um fogo é meu Deus do céu a Sarinha boa nisso vamos lá atrás dela e ver se ela vai topar eu acho que eu não sei se ela tá no quarto eu acho que ela tá lá em cima eu acho que eu tô lá em cima eu acho que eu tô lá em cima eu vou lá em cima vamos lá fazer um que aí Sara maquiar Skincare não vamos lá dar uma aula de skincare pessoal de casa aí ensina como se vai eu vou maquiar a Sara eu vou maquiar a Sara eu vou maquiar a Sara não mas esse daqui é um pouquinho mais assim porque você já tem um histórico bom para isso nessa sem você ela causa não então vamos lá tá mas vai ser como vai funcionar como eu vou simplesmente chegar a virar não sei a partir de agora então a partir de agora a Maria vai começar a ignorar ele vai dar muita atenção para ele começar a falar no celular mandar áudio para alguém que não existe e o Henrico vai ajudar abraçando a Maria chamando a para gravar tiktok e deixar ele de lado também no geral vai meio que deixar alguém de lá então vai lá e vai aí gente já começou o plano a Maria já tá ignorando aí que eles estão lá elas duas horas dá para ver se eu tentar dar um zoom aqui pegou 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 e aí agora a gente vai chamar o Guilherme e então ele ele tá no banheiro acabei de conversar com ele ele já tem perguntou o que tá acontecendo a gente tá gravando algum vídeo foi não mano porque aí não quis falar mas eu acredito já sei o seja por conta que a Maria tá ignorando ele aí a gente vai chamar ele para ir lá na sala e aí a gente vai é inventa uma desculpa e arrasta ele para lá tá só demora um mais ou menos uns dois minutinhos que eu vou posicionar a câmera lá esconder fechou então na hora que ele sair do banheiro já arrasta ele para entrar lá tá pode deixar fechou tem já passando a câmera aqui e eles foram chamar o Guilherme lá no fundo ele tava gravando uns quatro lá atrás e inclusive ele já tem o que que tá lá sei lá não é que tá com que eles estão no contato sabe não tá eu vou ficar perto de vocês eu já falei agora eu vou vou aprender a jogar muito para destruir vocês todos eu não tenho que parar de jogar a Sarinha é péssima no Clash não é que ela não tem cara você tem Clash tem que achou então na segunda vez a Sarah foi destruída ontem tem que influenciar não calma eu tô aprendendo não não tem um deck igual da Sarah foi destruído eu tô aprendendo hoje isso aqui é o que que o Jonas sabe é o que eu tô aprendendo Ah você pode lugar a Sarah é uma boa coisa que ela vai estar onde ela tá entendeu só que eu não faço silêncio na hora eu tô com 4600 agora conversando o que é aqui é o mais safado O que? É o Henrique. Ai, meu velho, minha nova. O que você tá fazendo hoje? O que você tá fazendo hoje? A gente... A gente tem que gravar os vídeos ainda. É verdade. A gente tá aqui, a mosca não tá nem gravando. Quer sair comigo, Sarine? Pra onde? Você quer ir pra onde? Pra qual a sua amiga? É a amiga de 1,75. Mariacinha! Na voz de locutor. Na voz de locutor. Você conhece, Igor? Eu. Você pode ir juntinho, se você quiser. Eu? Eu? Ah, eu vou... Vai ficar aqui sozinho? Vai lá com isso. É a amiga dela. Não, eu vou ficar aqui. Poxa. É, mas se bem que é a melhor gocinha em mim, né? Quem? É, eu acho que vai ficar mais tranquilo. Exatamente. A gente... Eu vou mostrar aqui. Não, mas se ele quiser ir, ele pode ir. Mas eu acho melhor a gocinha. Mais legal se ele não for. Eu não tenho que ligar pra fazer alguma coisa aí. Não é. Não é. Não é nada, não é nada. Precisa ficar assim, né? A gente vai me arrumar. Calma. Vem cá. O que é? Eu sou doido. Eu sou doido. Eu sou doido. Eu sou doido. Não, tipo... Ele tava com uma voz boa e começou a diminuir a voz, tá? Tipo... Eu sou doido. Caraca. Eu tava ali atrás da parede, mas vocês pegaram muito pesado, velho. Não, não. Não. Vamos lá. Vamos ver o que ele tá fazendo. Calma, calma. Vamos ver o que ele tá fazendo. Oxi. O que foi, filho? Foi. Tá chorando? Tá chorando? Tá chorando. Tá chorando? Tá chorando? Tá chorando? Tá chorando? É que você ficou meio calado? É trollagem, pô. Você pode ir sim, fica tranquilo. Não, vai sempre ser ruim. Não, não tem problema. Mas você vai atrapalhar, entendeu? Você vai atrapalhar. Mas se quiser ver alguém... Ela vai conhecer a amiga dela de 1,75m no Bojoco. Você pode ir se quiser. Eu não quero mais. Não, você vai sim. Não, não pode ser melhor pra todos. Mas exato. Fica assim não aí. Fica assim não. A gente arruma um rolê nosso. Cuidado. Você foi do rolê do Henrique. Cuidado com o rolê do Henrique. Quem? Bincadeira. Ele ficou meio triste até, né? Não ficou? E a gente falou que era melhor ele não ir, né? Era melhor você ficar indo em casa. Acho que é por isso. Mas por que ele não ir? É, por que você não ir? Por que? O que você acha que a Maria não quer que você vá? O que você acha? Ela vai conhecer o amigo dela. A amiga dela de 1,75m. Ela é o motor. Aí vai ser um momento de meninas, né? Vem dar tchau aqui. Fala que não ficou magoado comigo. Tchau. Tô de boa, gente. Então tá, né? Tô bem de boa, gente. Tô bem de boa.